Superação é o meu ponto forte, neguinho Eu vou levando e deixo a vida me levar Eu sei que é longa, mas eu gosto de pensar assim Ela não é perpétua, um dia vai cantar Se eu me pego viajando em pensamento Deixa aquele famoso like Vai fazer uma entreguinha ali na rua Boacá Tá tudo escuro aqui, mano Olha lá, fala Tem uma aceleradinha na febrada, né Logo ele tava moladinho, quebrado esse dia, mano Vai jogando, agora os puristas, tá ligado Os terriscanos, logo é foda Fazer um bocadinho aqui, uma moladão Na melhor forma, né Dá uma setinha aqui pra imbicar aqui na rua, né Tá ligado, né, pai Tem que andar pelo set Já deixa um comentário aí, mano Já deixa um comentário Já deixa um like, certo? Já se inscreve Vai ajudar bastante Tô sempre trazendo vídeo pra vocês aí Toda semana tem vídeo, certo? Então não custa nada vocês deixarem um like Deixarem um comentário Pra ajudar o canal também, né Fiz a minha primeira aula já Do curso CFC, né, mano Tá daquela forma, né Tô juntando dinheiro Pra fazer a transferência dessa moto Aqui pro meu nome já Porque eu gastei o dinheiro todo nela Paguei quatro e três nela E tem um monte de coisa pra fazer nela Tem que trocar a embreagem Tem que trocar o rolamento da roda Tem que trocar as carenades Tudo, tá ligado Que tá tudo solta Tem que arrumar esse tanque Que tá amassado, tá ligado Então tem bastante coisinha pra fazer, mano Então só peço pra vocês Deixarem um like aí, mano Que o conteúdo vai ter, tá ligado Só deixa um like pra ajudar a nós Aqui é a rua da firminha aqui, mano Só tem firma Boa noite Boa noite Boa noite Acabei de fazer a entreguinha ali Certo, daquela forma Pessoal ali, gente, ensina pra caralho Foi rapidão Já tava todo mundo ali na rua mesmo Só foi buscar o cartão lá Já passou o bagulho Já andou, ficou certo, já era Daquela forma Essas curvas aqui, mano O bagulho é suicida, rapaz Tudo vai fechar a tona Nem o Valentino Rossi consegue fazer essa curva Cê é louco Tá vendo, família? Já se inscreve, família Já se inscreve, a gente vai Fazer um vídeo da hora aí Com a motinha 7 A motinha da hora Tem uns bagulhinho dela pra fazer Mas tá baixa Tá compensando Então é, vou meter mais O bagulho tá louco, família Já pro meu lado Tem que levantar o dinheiro Quanto antes, tá ligado? Olha os co-azul Co-azul tá de aí, nem queijo Chegando ele na piscaria já Vou ficar por aqui, já deixa um like Já se inscreve no bagulho Tô bom, já se inscreve, já se inscreve, já se inscreve